Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Tassiso do Acordeon, que fez um grande desabafo logo após participar do programa da Globo E a outra notícia envolvendo o João Gomes, que é uma das grandes revelações do Piseiro dos últimos dias Ele que fez um grande agradecimento ao público sobre esse momento tão maravilhoso que ele está vivendo em sua carreira Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Lembrando a todos que ontem eu trouxe um vídeo falando sobre o João Gomes Quem é João Gomes? Essa grande revelação do Piseiro Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no carro, em algum lugar Para você clicar e dar aquela velha conferida, porque o vídeo está bastante interessante E também vou deixar no final deste vídeo E a primeira notícia que eu vou mostrar aqui para vocês é justamente sobre o João Gomes Que na minha concepção, ele é uma das grandes revelações do Piseiro e da vaquejada agora do ano de 2021 Ele acabou fazendo um grande agradecimento sobre esse momento que ele está vivendo tão maravilhoso em sua carreira Inclusive ele agradeceu por ter conversado com o Júnior Viana Um dos caras que ele admirava bastante Vamos ver esse momento aí Bem, essa Você é doido em Deus? Deus é bom demais, hein? Deus Deus mostra a gente que A gente espera nele, ele cuida de verdade Do que a gente está fazendo E lá fora de todo o mal Ele protege É, você é doido, hein? Agora, vamos ao café Para dormir Eita, turma Passando aqui Simplesmente para agradecer Por tudo que vem acontecendo Pela companhia Agradecer por isso Deus tem sido bom demais comigo, velho Hoje tive a oportunidade de falar com o Júnior Viana Certo, ele não cava topado, não é? Entre outras Pois é, rapaziada Muito bom ver esse agradecimento aí de João Gomes E muito legal de nós ver esse momento aí Que ele está vivendo a sua carreira Lembrando a todos que essa semana Ele fechou lá no aplicativo do assunto Do sua música Como CD mais ouvido da semana Aqui no YouTube Ele já tem vídeos com mais de um milhão de visualizações Eu mesmo, particularmente Postei um vídeo dele cantando lá no meu TikTok Bateu mais de 200 mil visualizações E eu gostei pra caramba Então assim, o cara está estouradíssimo E merece demais esse sucesso que ele está fazendo E o outro vídeo que eu resolvi mostrar aqui para vocês É envolvendo o Taciso do Acordeon O Taciso do Acordeon participou do programa da Globo Só Piseiros Que teve Taciso do Acordeon Bill do Piseiro Eric Lander DJ Ives, entre outros E assim, o Taciso do Acordeon Ao rever esse momento dele participando lá do programa da Globo Ele acabou fazendo um grande desabafo sobre sua carreira E assim, rapaziada Falou várias coisas que me emocionou bastante Não só me emocionou Como eu estava assistindo Ele estava assim, querendo chorar nesse vídeo Eu achei muito interessante Pra vocês que não sabem Até esqueci de compartilhar isso aqui com vocês Recentemente eu estava no meu Instagram, cara E assim, o Taciso do Acordeon foi lá Mandou uma mensagem pra mim Eu me senti assim, muito feliz Quando eu ouvi essa mensagem dele Eu até mostro aqui pra vocês, ó Ele mandou essa mensagem Isso aí está balanceando a câmera aqui Ele mandou essa mensagem pra mim Nossa, na hora eu fiquei feliz pra caramba Como vocês sabem aqui Eu admiro pra caramba a carreira dele E é muito merecido isso que ele está vivendo Mas enfim, vamos ver esse vídeo aí Que ele deixou nas suas redes sociais E aí? Hoje eu machuquei Pra ver se ainda cinto dor Essa é boa, Sal? Aí as pessoas olham pra você Começando, você tentando E dizem, ó Pô, para, não vai dar certo O negócio está feio pra você E aí você Tenta, vai pra cima Insiste E amanhã você está aí, ó Na Globo Um gordinho Desagradável Não é tão bonito Nem nada Mas Deus quis assim E quando Deus permite Não tem como dar errado não Viu, meu irmão? Vai pra cima que tudo está certo Na sua vida Isso aqui é a base de Deus, gente Não é mérito só meu não Mérito das pessoas que acreditaram em mim Principalmente de vocês Que cuidam do meu trabalho Que gostam das minhas músicas A gente vem passando por um momento difícil Que é esse momento de pandemia O gordinho também passou por algumas dificuldades Que eu não passo pra vocês Justamente por isso Pra não Enfraquecer Tudo que vem acontecendo na nossa vida Porque Eu acho que Das pessoas que Que estão sempre fortes Sempre firmes Não aquelas que Que choram Sabe? Aquelas que Sempre estão reclamando da vida Eu não gosto de reclamar da vida Eu gosto de sempre estar feliz Mesmo às vezes com um prominho de saúde Alguma coisa ali Mas Gente, obrigado por tudo Vocês têm feito por mim Só tenho a agradecer Chama É diferente Rapaz, agora eu tô achando estranho Que é o seguinte O Gordinho cantou Meu amigo Bill tá cantando agora Bill do Piseiro Mas só quem aparece é ele Luiz Aí o Gordinho vem lá Do Camposalá Lá tem durmado No Ceará Na minha cidade é muito boa Mas eu gostava de estar só durmado Chama No Rio Não vem Não, 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 não É liberto Os guás Quem é que você acaba? Só Só Você faz parte desse Piseiro Faz parte do meu coração e da minha amizade Tamo junto, viu? Que canção Se fala uma coisa Com a música nova Pois é minha galera Esse daí foi o Gordinho na Globo Queria agradecer de coração Primeiramente a meu Deus Obrigado meu Deus Por tudo que você vem fazendo na minha vida E agradecer a você Escreto o meu trabalho Aqueles que gostam do meu trabalho É quem me motiva a continuar Aqueles que me criticam É quem me motiva a aprender sempre Então eu só tenho a agradecer a cada um de vocês Obrigado por tudo Obrigado Sempre Só tenho a agradecer Estou por cá E dizer pra vocês que o seguinte Tudo que o Gordinho faz É de coração E é pensando em vocês É pensando em agradar vocês Nem Deus agradou a todos Quem sou eu pra agradar a todos, né? Mas a gente faz o melhor que a gente pode Então um beijo Obrigado pelo carinho de sempre Estou por cá E saibam Vocês sempre vão ter uma música de qualidade Uma música Falando do coração Falando da realidade E vou sempre tentar fazer o melhor pra vocês ouvirem Tamo junto Um beijo do Gordinho Obrigado por tudo Obrigado meu Deus Esquita É nóis Pois é rapaziada Como vocês viram aí Taciso do Acordeon Falando inúmeras coisas E assim Taciso do Acordeon Um cara que está estourado Recentemente lançou a música Meu Sonho Uma música muito top É meu sonho Cara essa música é demais E alta música É a música sem a cara Essa música vai fazer muito sucesso Aquela música Levanta cedo Falabuta Que eu estou pronta Nossa essa música Vai fazer muito sucesso Quando ele lançar o videoclipe Eita mamãe Mas enfim rapaziada Deixa aqui nos comentários O que é que vocês estão achando Da carreira de João Gomes Uma das grandes revelações Do Piseiro E também comente aqui embaixo O que é que vocês acham Da carreira de Taciso Do Acordeon Bom gente Muito obrigado por você nos assistir Até aqui Eu espero vocês no próximo Tamo junto Um abraço E até qualquer hora Tchau Tchau